Fala galera do canal, sejam bem vindos a mais um vídeo no tutorial de hoje São Januário Eu sou o Luquinhas e nós vamos fazer agora o Vasco da Gama galera, é isso aí Você vai jogar agora o seu modo carreira com o time do Vasco, beleza? Então vamos para mais um tutorial aí Vamos na opção aqui, criar seu clube, beleza? Feito isso, nós vamos modificar aqui o nome do time Vamos colocar Vasco Vasco da Gama, Vasco e Vaz, beleza? Avança e agora nós vamos substituir um time Se essa foi a sua primeira vez no canal, seja bem vindo, já aproveita e deixa aquele like E é claro, comenta aí, qual é o seu time? E se você quer, quer o estádio? Quer que o Luquinhas faça? Comenta aí Nessa opção de uniforme aqui galerinha, nós vamos utilizar a Adidas, beleza? Por que Adidas? Porque só tem da Adidas a faixinha aqui, ó Faixinha padrão Vasco, beleza? Então nós vamos modificando aqui as cores Colocando ali o preto A cor do número preto E tá ficando assim Este Vai ser o nosso primeiro uniforme aí, beleza? Uniforme número 1 Ó, só modificando ali o Deixando branco, né? Bem branquinho Pra ficar Padrãozinho Vasco E agora vamos para o uniforme 2 Uniforme 2 Como não dá pra gente utilizar a mesma faixa, galera Vocês vão ter que dar esse jeitinho ali, ó Pra ficar com outra faixa ali Eu usei esse raio aí Eu acredito que dê até pra Dê até pra Passar batido Ó o número ali, ó 61 do Diniz Agora vamos para o O símbolo, né? No caso Esse formato aqui lembra bastante aqui O do Vasco Então Vai passar batido É isso aí Agora o estádio O estádio que nós vamos utilizar Será esse Arena Del Centenário Aí nós vamos renomear Depois que você renomeou Você vai deixar desse estilo aqui, ó Vai deixar Aquelas partes ali Brancas Certo? A cor dos assentos Preto Pra ficar bem parecido Agora aqui no campo, ó A grama Que a gente vai fazer Vamos deixar aqui Faixas horizontais Grossas É isso aí E a cor Será que está aqui, ó Verde e Samambaia Beleza? Agora a rede A rede é essa daqui, ó Padrãozinho Ó Retangular Triangular no caso, né? E é isso aí, galera E a gente agora vai ver Aqui, ó A atmosfera A gente vai deixar o padrão Que a gente está deixando sempre aí Porque não tem Os cantos da torcida aqui, né? Logicamente Padrãozinho E agora a gente vai ver Como é que ficou Na entrada, hein? Essa parte aqui É claro que Fica a critério de vocês aí Como é que vocês vão fazer Certo? Feito isso Vamos para o jogo Vai começar o jogo aqui, galera Partiu São Januário E aí está São Januário Criado no FIFA 22 aí Se você gostou Deixa aquele like aí Se você quiser algum estádio aí Comenta, né? Deixa o comentário aí Que a gente vai estar fazendo, beleza? É isso aí, galera Agora eu vou Vou jogar essa partida aqui E a gente se vê No próximo vídeo aí, beleza? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.